Eu sou o Joaquim, comandante Joaquim Pacheco Santos, da Marinha de Guerra Portuguesa, e estou aqui no Africa Center com muito gosto há três anos, a desempenhar as funções de representante nacional do meu país, com muito orgulho. E, portanto, irei ser o vosso moderador desta nova, desta sessão plenária que vamos iniciar. Como devem calcular, sendo oficial de Marinha, é para mim um privilégio moderar esta sessão num tema que me é bastante familiar, isto é, as ameaças à segurança marítima. Como estava a dizer, é para mim uma grande honra e um privilégio poder moderar esta sessão num tema que me é muito familiar, que são as ameaças à segurança marítima no continental. e, se me permitisse, eu ia fazer uma breve introdução, muito breve, porque o que nós queremos ouvir são os nossos brilhantes speakers. O mar e os oceanos cobrem cerca de três quartos da superfície de todo o nosso planeta. Os oceanos têm um papel fundamental na vida do planeta, pois regulam o clima do planeta. São a via de comunicação por excelência do comércio mundial para o transporte de mercadorias, como todos sabemos. Cerca de 80% do comércio mundial é feito por via marítima. Em África, 90%. É feito também este comércio por via marítima. Entre muitas outras atividades ligadas aos mares e aos oceanos, vamos encontrar, naturalmente, a pesca, a exploração dos hidrocarbonetos, o transporte marítimo, o turismo, a construção naval e a infindável número de atividades. Acredita-se, pois, que o mar e os oceanos constituem uma das últimas fronteiras por explorar, quer em termos de recursos minerais, quer mesmo para, no futuro, para a produção alimentar e para a produção de energia. Na realidade, a grande maioria da população mundial vive numa zona litoral. Contudo, é curioso que, para a maioria das pessoas, o oceano termina a 12 milhas da costa. E porquê? Porque, num dia de boa visibilidade, com as melhores condições, o que conseguimos observar da costa para o oceano são 12 milhas. Muitas das vezes, o mar e o oceano, para muitos de nós, terminam aí. O que não é verdade. O mar tem vindo, cada vez mais, a ser palco de competição. Entre diversos atores, em que a face mais reconhecida desta competição tem sido a pesca ilegal, a pirataria marítima e, em certas zonas do globo, tem vindo a afetar o transporte marítimo, causando, muitas vezes, uma grande disrupção no comércio e fluxo de bens essenciais. Mas outras situações particulares, como a que vivemos hoje e assistimos no Mar Negro, onde a dificuldade de exportar cereais, a partir dos locais onde eles são produzidos, constitui um sério problema que pode causar forte impacto na vida de muitos países e mostra, de forma inequívoca, a importância de termos um mar livre e seguro para o uso da comunidade internacional. Por outro lado, e para terminar, o mar constitui um reservatório de biodiversidade que é fundamental para todo o planeta. Mas também, como sabemos, o oceano encontra-se à mercê de múltiplas aviaças ambientais de que temos tido repetidos episódios também no continente africano. O uso do mar em liberdade e a segurança dos oceanos são, portanto, fundamentais para o desenvolvimento e para a prosperidade do continente africano. E é por isso que as aviaças à segurança marítima têm uma importância global, em particular no continente africano, mesmo nos países interiores que não têm acesso ao mar. Esta sessão desta tarde tem três objetivos fundamentais. O primeiro é explorar as tendências em matéria de segurança marítima no continente africano. Avaliar os acordos de cooperação e de colaboração para a segurança marítima no continente. E, não menos importante, avaliar o papel das lideranças estratégicas e dos atos de segurança para garantir uma boa segurança marítima e perfeitação. Vamos ter connosco dois distintos convidados. O doutor Ife Zanachi, ou cá fora, e o doutor Alica Maldini. O doutor Ife Zanachi é professor na Universidade de Santo Andréu, cuja investigação até ao momento gerou vários insights críticos sobre a economia azul. Justiça ambiental, segurança humana, governança marítima e segurança. O seu trabalho oferece-nos um excelente olhar crítico para o conceito de desenvolvimento sustentável em relação à gestão dos recursos marinhos e de outros recursos naturais e desafia os pressupostos dominantes nas áreas da segurança, justiça ambiental e governança marítima. A sua pesquisa multidisciplinar combina análises empíricas, doutrinárias, históricas e teóricas para investigar as complexidades que moldam a justiça ambiental, a governança, a segurança dos recursos marítimos e naturais em Acre. O Dr. Kamaldin é um professor sénior na Universidade de Estudos Profissionais em Acre e membro fundador e diretor executivo do Centro de Direito Marítimo e Segurança em África. É professora de Junto de Direito na Universidade Nelson Mandela, na África do Sul, professor convidado na Internacional Maritime Law Institute, Malta, e no Interreligional Maritime Safety Institute, Abidjan. O professor Kamaldin oferece-nos também uma excelente combinação de experiência profissional e académica que abrange Direito Internacional, Relações Internacionais, Governança Oceânica, Defesa e Segurança. Serviu durante 20 anos nas Forças Armadas do Gana, durante os quais trabalhou em várias funções, tanto no país como no exterior. Ele é um consultor e especialista técnico de várias instituições internacionais e é membro do Conselho de Relações Exteriores do Gana, pesquisador sénio do Centro Nacional Australiano de Recursos e Segurança Oceânica e associado do Centro Corbett para os Estudos de Política Marítima no Reino Unido. Atualmente trabalha nos conselhos industriais do Journal of Defense Security e, para simplificar, diria que o professor Kamaldin tem, para além de ter um PhD na Universidade de Wollongong, Austrália, e é uma pessoa com inúmeros artigos publicados na área da Segurança Marítima. Vou, então, deslocar-me, que vos põe a perspectiva de uma excelente sessão e eu iria começar pelo professor, pelo doutor, Ifezenacci, e a quem peço para partilhar connosco a sua avaliação do nível geral de segurança e proteção marítima em África e quais são os motores das ameaças à segurança que o domínio marítimo enfrenta e quais os custos económicos de tais ameaças. Por favor, dê-me-nos alguns exemplos quando os puder partilhar. Também com base na sua vasta experiência, gostaríamos que pudesse partilhar connosco o potencial económico da economia azul em África, o que está limitando este potencial da economia azul em termos de governos e nas comunidades neste momento. Por fim, pedia-lhe a sua opinião relativamente ao que os líderes do setor de segurança africanos devem fazer em termos de liderança, políticas e respostas institucionais, reformas para entender e aproveitar o potencial económico do espaço marítimo, bem como entender e antecipar as ameaças de segurança que enfrentam o domínio marítimo. Peço, por favor, e desde já lhe agradeço o seu excelente contributo por estar connosco hoje, por favor, utilize 15 a 20 minutos para podermos ter depois tempo na fase final para as perguntas e respostas desta brilhante audiência. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Fez-me uma pergunta e eu vou tentar em primeiro lugar falar sobre o que interessa em termos de ameaças e os custos económicos associados a isso. As mudanças nas políticas e aquilo que os governos podem fazer de maneira diferente. A sessão de hoje acontece no Dia Mundial dos Oceanos. É uma coincidência, feliz coincidência. Eu vou pedir que os slides possam ser projetados porque vai ser importante para a conversa que vamos ter ao longo da sessão. Para começar, o ambiente marítimo africano tem a ver com os recursos aquáticos e outros recursos em hidrocarbonetos e também alimentação para várias pessoas no continente e no globo. Mas também é importante para os 15 países encravados, isto é, sem litoral no continente africano, para o movimento de bens e serviços, isso é importante para esses países encravados. Tudo isso no seu conjunto significa que os continentes e os seus recursos são atraentes para os atores do Estado e outros atores. Quanto às ameaças, elas incluem o petróleo, o roubo de petróleo, tráfego de seres humanos e pesca ilegal. Isso leva também à piracetaria nos mares e o despejo de produtos tóxicos no oceano. Também fala-se do terrorismo marítimo e os crimes cibernéticos é algo que não está a acontecer ao mesmo nível que vemos nas áreas sem eleitoral. É algo que as organizações policiais estão a analisar de perto. Tivemos um ataque na Cote de Ivar e o crime cibernético houve no porto de Durban na África do Sul também ataques e as forças policiais também interviram nesse lugar. A questão é quais são os fatores impulsionadores para algumas dessas ameaças que eu destaquei. Eu creio que o fator mais importante em termos de ameaças de segurança é a falta de instituições eficazes. O facto de não termos instituições marítimas que sejam capazes de gerir os recursos ou fazer a governação dos domínios marítimos para o benefício dos povos e para o desenvolvimento sustentável dos países encravados, infelizmente há a falta de Estado de Direito e a proliferação da corrupção, da pobreza e dessas nessas áreas costeiras. Isso significa que as pessoas que devem beneficiar dos recursos não estão a beneficiar necessariamente e vemos muitas reclamações que por vezes se tornam em movimentos ou manifestações extremas e constituem também um perigo em termos de segurança. no gráfico à direita vem que aliás à esquerda vemos o que classifico como as economias azuis, as oportunidades que o oceano oferece no continente africano e depois no topo vemos o conceito da economia azul que é a exploração sustentável dos recursos oceânicos e a conservação são prioridades no mesmo plano e vemos um cenário em que o bem social deve sobrepor-se à privação onde os recursos são extraídos nos casos onde não temos esse sistema de governação a concessão da economia azul não é tida em consideração em alguns lugares e às vezes a conservação ambiental e o bem-estar das populações vem em segundo plano na Nigéria por exemplo temos casos de degradação e um ambiente prejudicado e isso resultou em manifestações de insatisfação e as implicações resultantes da segurança manifestam-se na forma de militância e por isso é que muitas vezes vimos manifestações nessas áreas da costa da Guiné do Golfo da Guiné e da Nigéria a falta de esforços coordenados também faz-se sentir em termos de policiamento as agências não estão necessariamente a combinar os esforços a marinha não sabe o que o departamento de pescas está a fazer e esse departamento não sabe o que os drag lords estão a fazer também essas são algumas das ameaças manifestadas no continente quais são alguns dos custos económicos das ameaças que eu mencionei foi-me pedido que se concentrasse nos custos económicos mas há outros fatores é impossível dizer com exatidão o montante dos custos mas há não há se fosse só as implicações económicas isso é uma coisa muitas vezes isso transcende outros aspectos não é só dinheiro mas eu vou falar apenas dos custos económicos por exemplo o roubo de petróleo e de sabotagem em que são carregados caminhões tanques de petróleo em milhões de dólares 2,8 mil milhões de dólares perdeu a Nigéria no ano devido à sabotagem e esse combustível é vendido aos Estados Unidos o Brasil a Tailândia a Indonésia e de acordo com dados de 2013 e também muitas das receitas da venda desse petróleo chega aos Estados Unidos dos Grã-Bretanha e Dubai e temos também a pirataria embora as receitas dos resgates dos raptos sejam identificados algo que sabemos é que os piratas ganham 5 milhões de dólares todos os anos mas os países estão preocupados em reforçar os meios de luta contra esse tráfego é um custo de 2 mil milhões de dólares mas não é algo que possa ser visto como uma perda se tivermos em conta a história colonial que houve mais recentemente há também a pesca ilegal não regulamentada e não comunicada e isso tem implicações de insegurança alimentar uma vez que o peixe é uma base alimentar para grande parte das populações costeiras e também uma fonte de emprego importante isso quer dizer que qualquer coisa que prejudique os estoques de pesca tem outras repercussões tem havido estudos sobre do banco de desenvolvimento africano que as perdas é de 10 mil milhões de dólares todos os anos e há um efeito multiplicador que chega a 13 mil milhões de dólares uma coisa interessante quando há pesca ilegal não regulamentada e não comunicada é que isso leva a outras ameaças a barcos pesqueiros pesqueiros que são utilizados para transportar drogas da América Latina no dia 2 de maio deste ano houve uma operação francesa Current Bay onde foram apreendidas duas toneladas de cocaína e também ao largo da costa de Cabo Verde foi encontrado um navio pesqueiro da América Latina precisamente do Brasil com 5 toneladas de cocaína talvez não seja diretamente a pesca ilegal não reportada e não pesca esse tipo de pesca mas também isso ressalta o tráfico de drogas que é feito através dessa via marítima com destino à Europa isto para destacar que muitas vezes o comércio marítimo ilícito leva a outras atividades ilícitas estudos de pesquisa mostraram que a venda de carvão de portos da Somália no valor de 5 milhões é destinada ao Shabab isso mostra como o comércio legal ou ilegal marítimo pode minar a paz e a segurança de países no continente africano com base nessas circunstâncias qual é o potencial da economia azul em África eu destaquei a significância do ambiente marítimo africano a diferença entre a economia azul com o comércio do carvão com navegação marítima comercial marítima e também a exploração de hidrocarbonetos pode gerar um mil milhões desculpe um bilhão de dólares em receitas e isso também agrava a situação dos países encravados que têm que contar com os países costeiros para a sua própria segurança também isso também tem um impacto na sustentabilidade desse domínio marítimo e também o desenvolvimento económico dos estados costeiros mas também dos estados sem litoral porque o transporte de mercadorias torna-se muito caro para eles com isso em mente eu diria que há muitas oportunidades para os países litorais costeiros e não litorais quando pensamos na geração de eletricidade e as pessoas que não têm acesso à eletricidade há países como a África do Sul as Maurícias e a Cabo Verde que aproveitam essa economia azul para geração de energia há muitas oportunidades temos também potencial para o turismo costeiro para esses países contudo também podemos dizer que infelizmente a falta de segurança no mar pode prejudicar os esforços para investir ou atrair investidores para o setor do turismo mas há potencial para o continente aproveitar as oportunidades no domínio marítimo especialmente para criar emprego para milhões de jovens e também para o desenvolvimento desses estados costeiros há oportunidades também de transporte marítimo tendo em conta a situação em África com os recursos que não são explorados plenamente e também há potencial da exploração de hidrocarbonetos mas tem que se ter em conta o impacto das alterações climáticas dadas todas as implicações sobre o ambiente a realidade é que há oportunidades no setor da economia azul que é imenso há outros fatores que são limitadores quanto a aproveitar estas oportunidades três fatores a infraestrutura e a tecnologia dois financiamento três também relacionado com os dois primeiros a capacidade e a falta de políticas coerentes e eu gostaria de citar um estudo que foi escrito ou redigido por colegas em 2000 e 93 creio eu categorizando o desenvolvimento como com sucesso ou sem sucesso e o setor da economia azul está ao mesmo nível que em que estava há uns anos atrás e sabemos que a exploração sustentável do oceano é prejudicada pela falta de conhecimento e de tecnologia combinado com a limitação de investimento nesse setor além do pouco desenvolvimento do setor com isto em mente fica claro que as nações africanas não vão desenvolver aquilo que não compreendem por isso o crescimento azul ainda fica uma coisa muito distante essencialmente se não atuarmos não podermos o que podemos explorar infelizmente as realidades que vivem muitos países costeiros que não possuem barcos embarcações para aproveitar o que há no domínio marítimo ou muito menos poderão atrair investidores tem que dizer-lhes o que ou dizer o que eles têm para negociarem para seu interesse a seu favor esses são alguns fatores que prejudicam a possibilidade desses países de aproveitar plenamente a economia azul e em conclusão uma última questão e espero que tenha oportunidade de explicar mais sobre o assunto ou talvez façam perguntas pediram-me que falasse sobre como os líderes africanos ou responsáveis de políticas podem aproveitar o potencial dos espaços marítimos o que eu posso dizer se olharmos para a natureza das ameaças no continente e o seu custo é importante que os responsáveis de políticas e as autoridades ligadas ao espaço marítimo pensem em agir proativamente porque não devem sempre reagir tem que prevenir que aconteçam incidentes quando acontecem eventos de tráfico tráfegos de drogas ilícitas e é feita uma introdução bem sucedida e a prisão de criminosos um caso que aconteceu em Cabo Verde no Golfo da Guiné o mês passado são exemplos de recolha de informações que evitou um incidente de pirataria para que essas ações tenham sucesso a necessidade de cooperação entre as agências e comunidades e é precisa também a confiança o facto de que há uma governação pouco eficaz na gestão de recursos não há necessariamente confiança entre as comunidades e as forças policiais e isso prejudica os esforços para aproveitar as informações de inteligência que é recolhida no seio das comunidades então tem que haver meios para se poder agir proativamente e não apenas só reagir uma coisa que se reconhece é que ninguém pode resolver os seus problemas isoladamente sozinho vivemos num ambiente global mas em última análise quando há ameaças há necessidade de mais colaboração entre países vizinhos e há também a necessidade de harmonizar as leis para assegurar que um criminoso não comita um crime num país A onde sabe que há uma lei forte em determinada ameaça e depois vão para o país B onde sabem que não há essa lei então eles cometem o crime no país A e depois vão para o país B para não serem perseguidos judicialmente e então tem que haver uma colaboração intersetorial porque em última análise temos que contar com os nossos parceiros internacionais e os países têm que cooperar para resolver os seus problemas olhemos para a pandemia da Covid-19 e temos que entender exatamente o que é que está a acontecer desde 2020 muitas operações foram interrompidas Mangami etc outras operações foram atrasadas em 2020 e a guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia também nos mostra que os países têm o interesse em dão as prioridades aos seus interesses mas também temos que reconhecer a importância de estabelecer esforços de colaboração e depois têm que contar no apoio de outros atores mas têm que fazer muito por eles próprios também e o mais importante há uma grande significância nos recursos marítimos que são os meios de subsistência de milhões de pessoas no continente africano e o esgotamento dos recursos marítimos e a falta de apoio do Estado leva a que o povo tenha que criar resiliência para ultrapassar as suas vulnerabilidades e por isso se vê muita criminalidade e é importante então que os governos especialmente dos países costeiros em África darem prioridade às comunidades locais sempre que tomam decisões investimentos na economia azul e também quando pensam na exploração e infraestruturas porque as vidas dessas povoações são afetadas pelo desenvolvimento dessa forma não devem ser excluídas como irrelevantes e o mais importante e eu vou concluir agora fazendo notar que é importante para os países no continente africano refletirem sobre algumas das estratégias que já têm por exemplo as estratégias da União Africana e de muitos países e estratégias de desenvolvimento etc é muito importante que o centro seja que se centrem nas necessidades do seu povo e que os atores externos e o setor privado não devem procurar apenas as receitas económicas e prejudicar a segurança alimentar e as condições ambientais do futuro da África muito obrigado por me escutarem muito obrigado doutora e fez a Nath pela sua brilhante exposição que eu tentaria agora em poucos segundos tocar nos pontos fundamentais nomeadamente para o valor económico e sobretudo para a economia azul que diz respeito à economia dos hidrocabinetes do transporte marítimo para a geração de eletricidade para a pesca para o turismo e que gera emprego em quantidades assinaladas e é responsável pelo bem-estar e pela sobrevivência de muitas populações ao mesmo tempo emergem as ideias de sustentabilidade e de clima ligadas ao oceano e da importância que têm estes fatores na economia azul isto é estamos perante um potencial elevadíssimo com um valor económico assinalável mas que ao mesmo tempo está em risco porque existem um conjunto de ameaças desde que se não consiga garantir a segurança de todas estas atividades ligadas ligadas à economia azul quer as ameaças de pirataria quer de pesca ilegal quer mesmo as ameaças ambientais que também têm um impacto assinalável e como disse a nossa polestrante são necessárias infraestruturas é necessário tecnologia e sobretudo financiamento mais à frente sobre o papel dos líderes africanos pois o que eu retiraria de mais significativo é esta ideia de que para se tirar partido da economia dos oceanos da economia azul é preciso sobretudo preparar e muito menos do que reagir e preparar no mar na economia do mar é um processo longo que exige muitos recursos muita tecnologia muita cooperação em que um dos um país por si só não conseguirá responder a estes enormes desafios e não tirar partido deste potencial vamos passar então ao nosso segundo polestrante o doutor Kamal a quem colocaria as seguintes questões com base no nível da ameaça à segurança enfrentada no domínio marítimo em África como avalia ou como avalia o nível de resposta a estas ameaças aos níveis nacional regional e continental e gostaríamos que pudesse contribuir com alguns exemplos seguidamente gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre quais são os desafios enfrentados por estes esforços de resposta e que exemplos de sucesso e de fracasso tanto em termos de interdição como até de constituição da acusação pode partilhar conosco finalmente pedi-lhe a sua opinião sobre aquilo que os líderes do setor da segurança africana podem fazer agora em termos de lideranças em termos de políticas de respostas institucionais e de reformas para enfrentarem efetivamente as ameaças de segurança pedi-lhe então novamente uma boa gestão de tempo como a nossa palestrante anterior 15 a 20 minutos para depois guardarmos para o final julgo eu que iremos ter muitas questões da audiência passo a palavra doutor Camal muito obrigado moderador senhor moderador pela gentil introdução e também aos participantes e ao programa por ter a oportunidade de contribuir para este seminário sobre liderança também o que é importante um palestrante que falou anteriormente falou sobre a governação e aspectos no Golfo da Guiné e nessa área costeira e aspectos de vários ângulos e eu isso deu-me uma plataforma para movimentar mais rapidamente na minha apresentação quanto às perguntas que me foram colocadas eu vou passar de um tópico ao outro eu acabei de passar de um para o outro eu diria que em termos daquilo que precisamos de fazer para tratar das ameaças que enfrentamos nós precisamos de fazer três coisas e quando digo isso coletivamente temos que fazer isso a nível nacional regional e continental mas também o mais importante com uma contribuição global quando falamos de respostas nacionais não estamos apenas a falar das áreas costeiras mas também dos estados sem litoral a sua contribuição para a governação oceânica é crucial porque os os países costeiros também têm a ganhar porque é uma tarefa que incumbe a todos nós precisamos de respostas regionais e respostas continentais com apoio global quando necessário quanto às respostas nacionais é importante que façamos isso analisando quatro ou cinco áreas uma delas é a capacidade a outra é habilidade que muitas vezes é parte da capacidade mas muitas vezes precisamos de mecanismos da resposta assim como quadros legais e institucionais essas quatro ou cinco áreas dependem de como as concebemos quando aos desafios de governação oceânica eu quero falar sobre as respostas a nível nacional antes de passar ao nível regional e continental quando falamos de capacidade e habilidade falamos da arquitetura soft e da arquitetura hard e em termos da arquitetura pesada ou hard falamos de plataformas elas são muito importantes porque são necessários veículos para o transporte de forças etc todas as forças marítimas na via guarda costeira os serviços aduaneiros tudo isso todos eles têm um papel a desempenhar em termos dessas plataformas que devem ser partilhadas precisamos delas para entrarmos pelo mar em frente e falamos sobre a consciencialização do domínio marítimo usamos plataformas físicas como equipamento de longo alcance para identificação mas a informação pode ser vista como algo que é tecnologia soft em termos de capacidade e habilidade precisamos dos elementos hard e soft e também precisamos de ter um mecanismo de resposta precisamos disso para dissuasão para perturbar certas vezes e por vezes conter o crime ou a ameaça marítima e depois finalmente fazer interdição o que é que a capacidade nos ajuda ambas as formas de capacidade ou habilidade é detectar desruptar perturbar e conter isso é crucial porque quase todas as vezes há pessoas que querem confiar na segurança do espaço há crimes que são perpetrados e há todo um sistema econômico temos que perturbar esses eventos mas quando precisamos de conter esses movimentos temos que ter os meios quando há interdição há certas consequências que se seguem e em geral é que se investiga se recolhe as provas e se leva os criminosos à justiça então temos que ter a capacidade e por isso utilizamos os elementos soft e hard temos que ter processos de detecção de crimes que é difícil mas a persecução judicial dos crimes ainda é mais difícil que os crimes marítimos são multifacetados e não temos os mesmos meios quando estamos a lidar com crimes perpetrados em terra ou no mar é possível que em terra além das forças policiais há pessoas que podem ser chamadas como testemunhas que testemunharam o crime e todos eles atuam mas em termos dos crimes marítimos a possibilidade ou habilidade de obter provas forenses e eletrónicas isso é mais difícil é algo que é necessário por isso temos que ter a possibilidade de ter esses dois elementos de prova temos que ter um quadro legal também e por isso é necessária formação profissional pessoas que entendam a natureza dos crimes e possam depois dar seguimento à perseguição judicial ao nível continental todo continente tem que estar consciente do que se passa para lutar contra o crime marítimo podemos dizer que isso não é o suficiente temos por exemplo a estratégia africana integrada que foi adotada em 2012 em geral as instituições africanas a União Africana ou o Banco de Desenvolvimento Africano estão concentrados cada vez mais no espaço marítimo e a criar mais sensibilização alguns exemplos quando se fala do nível nacional fala-se de avanços significativos em alguns países e que há quadros estratégicos por exemplo na Cote d'Ivoire há uma estratégia marítima oceânica para luta contra as ameaças na Nigéria tem um sistema avançado para a estratégia marítima no Ghana também tem um sistema avançado de estratégia integrada marítima quanto às reformas do sistema jurídico é muito desafiadora mas há melhoras no caso da Nigéria do Togo são países que têm quadros jurídicos importantes no Togo por exemplo houve um caso em que os criminosos foram condenados com base nesses quadros jurídicos mas o mais importante falamos da segurança marítima que é executada regionalmente essa segurança o facto é que não podemos ter toda uma abordagem continental para uma resposta de segurança marítima precisamos de algo na parte ocidental da África a estrutura regional é importante também para a cooperação com a força aérea com essa parceria a mais eficácia por isso o nível regional é de importância chave e eu quero mostrar dois slides nestes dois slides nós explicamos como vai ser mostrado pelo moderador ou alguém nesses dois slides mostramos como é a evolução da segurança marítima começando desde que desde 2011 2011 em termos de pirataria no Golfo de Guiné houve algumas respostas significativas e no Golfo de Guiné a arquitetura de Yandé foi negociada e adotada em 2013 creio eu e foi criado um quadro legal para individualmente ou coletivamente os países com apoio de parceiros internacionais procuraram resolver ameaças de segurança e houve vários níveis de resposta do ICC até ao nível nacional nesses outros slides vemos uma indicação clara do que se passou no Golfo da Guiné temos o centro de coordenação interregional no Iayondé e temos centros subregionais temos o da África da região da África central por exemplo nessa arquitetura ao nível regional temos o nível de coordenação multinacional chamamos centros de coordenação regional que está dividido em várias zonas que estão codificadas na cor verde São Tomé Príncipe Guiné Equatorial e outro país os camarões creio tem a zona aliás no quadro estão mostrados mostradas todas as zonas de acordo com a cor eu lendo creche marca creche mau temos MMCC temos MMCC outra vez em verde e temos a zona E MMCC a zona F MMCC e há três níveis de informação que é trocada e quando há necessidade de resposta a resposta é coordenada isto é as várias zonas codificadas fazem a troca de informações Apesar de tudo isso quando se fala dos desafios quais são os lados positivos os desafios continuam porque não temos estratégia suficiente para o espaço marítimo temos que galvanizar os esforços e pôr pressão nos líderes políticos e gerir bem os recursos no espaço marítimo e também temos que continuar com as campanhas de consciencialização para o domínio marítimo também temos outro aspecto que há uma melhora significativa no Golfo da Guiné a arquitetura de Iaundé é um exemplo mas muitos outros países registraram melhoras em termos de quadros legais ao projeto do mar profundo a nova pirataria e de legislação sobre crimes marítimos e também a prosseguição judicial na Nigéria no Togo porque muitas vezes não temos histórias de sucesso mas então o que precisamos de fazer é criá-las e estas são algumas das coisas que precisamos de fazer é dedicar a uma governação oceânica e e competição também a concorrência entre vários países às vezes não há financiamento para a guarda costeira ou outras forças temos que criar um fundo para a segurança marítima usando o conceito de autossuficiência é importante dos países na costa ocidental e da costa oriental tratem eles próprios da sua vida então temos que ver se há capacidade suficiente por exemplo na Nigéria e que influenciem também outros países tem que haver uma conferência de alto nível na Nigéria organizada pela marinha da Nigéria foi muito importante isso tem que acontecer mais vezes e ao longo dos anos tem que haver desenvolvimento das capacidades mas em várias regiões tem que demonstrar que são capazes de realizar as coisas quando necessário e temos que ter respostas inteligentes que requerem que continuemos a detectar e a recolher dados e informações sobre o que está a acontecer para formar ou criar perfis de embarcações ou algo que se possa abordar e é algo eu agora fico na expectativa de responder a perguntas do nosso distinto público muito obrigado muito obrigado doutor canal pela apresentação que completou de forma muito equilibrada a apresentação anterior da doutora Efi sobretudo quando chamou a atenção no domínio da segurança marítima para a importância da criação das infraestruturas infraestruturas que foram vidas na expressão inglesa art mais pesadas fisicamente e financeiramente os navios e todos esses meios de apoio como também as infraestruturas mais soft que são os centros de recolha de informação que permitem então coordenar toda esta atividade para além disso foi falado da necessidade de se construírem capacidades e de se operacionalizarem estas capacidades é um trabalho de complexidade num domínio complexo sobretudo vasto pela sua imedição territorial mas sobretudo um domínio como vimos complexo onde as fronteiras entre um país ou o mar de um país ou o mar internacional e de outro país são muito difusas no sentido em que não são visíveis e que a legislação de um país pode não estar em simponia com o seu vizinho e para isso o nosso palestrante falou e muito bem da importância de haver coordenação e interagências a nível de cada um dos países muitas das vezes isto não se passa só em África também se passa no meu país que tem uma uma vasta história no domínio naval e marítimo muitas das vezes a interagência dá competição e sobretudo desde o direção que é uma perda enorme de recursos portanto há que construir capacidades porque como disse o nosso palestrante o doutor Camal se não forem os portos os países a fazer investimento outros não vão fazer nesta área é preciso criar as capacidades com treino e formação e depois operações é preciso passar para um nível regional como já vimos no domínio é um domínio vasto e complexo e é preciso também colaboração regional como disse o nosso palestrante um criminoso não importa o crime que esteja a ser cometido em alto mar pode afastar-se de um país para o outro e facilmente escapar da tutela da justiça a não ser que os países colaborem articulem quadros legais articulem as suas forças de segurança no plano marítimo e penso que esta foi uma mensagem fortíssima que permite agora abrir o 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